Voltamos com o modo carreira e olha só gente, temos aqui jogos pelo Brasileirão, mas o que importa é isso aqui, hoje teremos simplesmente o início da semifinal da Libertadores e o sonho de conquistar mais um título na Libertadores está cada vez mais próximo, mas antes, como eu disse, jogos pelo Brasileirão. A gente está na segunda posição perseguindo o Fluminense e o time que a gente vai enfrentar agora está lá embaixo, como vocês podem ver, o Atlético Uniense está quase na lanterna, seria uma boa chance a gente vencer e torcer para o Fluminense tropeçar, mas quando a gente enfrenta um time que está muito mal, geralmente a gente perde, porque a gente é zicado. Somos o artilheiro isolado com 33 gols e vamos em busca de mais agora. E é isso gente, bola rolando, manaca lotado, o que poderia dar errado, jogando em casa, na segunda posição do Brasileirão, podendo ir para a primeira posição contra um time que está lá embaixo, o que poderia dar errado? É bom não falar muita coisa, vamos ficar quietos e vamos fazer o nosso. Olha o passe perigoso, quase se roubamos. Boa, 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 boa. A gente tenta escapar, escapa bonito, bateu, o goleiro buscando. Gol! Sempre ele. O camisa 11 marca. O Atlético saiu mal. E a gente dribla o zagueirão. Abriu espaço, o goleiro meio que estava mal colocado. Eu acho que ele não estava esperando, que eles saíram jogando errado. O Flamengo recupera a bola rápido, se liga. E aí a gente domina, vira para o gol, vem o zagueirão, toma. Escapou dele. E aí ó, o goleiro não estava esperando, foi muito rápido. Vai na base do lançamento. Ó, 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 ó. Vacilaram, vacilaram, vacilaram. Ele não, ele não. Ele faz mais um. O Flamengo marca o segundo em 20 minutos, mano. Não é à toa que o Atlético está muito mal no campeonato. O zagueirão cabeçou para o meio da área deles. E aí, mano, a bola caiu no pé do artilheiro para fazer o segundo. Vidal tentou, né? Lançamento longo. Ó, a assistência foi deles. A assistência foi deles. Aí mata, ajeita a bola, tira do goleiro com qualidade. Vamos lá, 2x0. Se der mole, a gente vai roubar. A gente rouba a bola. Lá vem, lá vem o goleiro. Ai, tentei triplar, não deu. Quem chega, ninguém, mano. Quase, quase que a gente faz o head-trick. Lá vem o Pedro, a gente vai ir para o meio da área. Pedro. Segura. Cruzamento. Passou para todo mundo. Vambora. Vem o Matheus Salles atrás da gente, a gente escapa dele. A gente escapa do Matheus. Se manda na velocidade com camisa 11. Tenta mais uma finta, não deu. Opa. Deu uma entortada. Vai se mandando pelo meio. Vai levando. A bola escapou um pouquinho, mano. Fui fominha ali demais. Mas estava bonito o lance, né? Final de partida e ficou por isso mesmo. 2x0. Resultado excelente. Agora é torcer para o Fluminense ser tropeçado. O Fluminense empatou, hein? Com isso, o Flamengo é o atual líder do Brasileirão. Vasco e o Fluminense ali atrás, colados. O Palmeiras um pouquinho mais atrás. Mas finalmente chegamos, hein? Demorou muito para a gente chegar aqui. Cara do céu. A gente está chegando na reta final do Brasileirão, já se eu não me engano. A gente está com 31 jogos. Falta pouco. Não falta muito para acabar o Brasileirão. Então foi muito importante essa vitória. E essa caminhada para chegar aqui não foi fácil. E bom, agora vamos para o que interessa nesse episódio, né? O jogo contra o Vélez pela Libertadores. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na eliminatória. Semifinal está sim. Flamengo e Vélez, Libertar e Atlético Nacional. A gente é o artilheiro também isolado com 12 gols aí. O Vélez tem ali, ó. O Agostinho e o Leto. Que ele tem 5 gols. Está fazendo uma boa em Libertadores. Está na quarta posição. E dando uma olhadinha aqui também como foi o nosso adversário na fase de grupos. Eles ficaram em primeiro no grupo do Palmeiras. Então mandaram muito bem aqui com 13 pontos. Realmente uma campanha boa. Depois eles eliminaram o Atlético Mineiro. 5x2 no agregado. Nas quartas tiraram o New Old Boys. 3x1 no agregado. E agora Flamengo e Vélez. O primeiro jogo é no Maracanã. Agora uma parada séria aqui é o nosso cansaço. Espero que não atrapalhe. A gente não está tão cansado, mas a gente está um pouco cansado. Ah, primeiro jogo do Bahia. Eu estou maluco. Caramba, manos. Eu viajei completamente. Nossa, já estava criando na minha cabeça aqui toda história. Eu pensei que era o Vélez. É o Bahia. É o Bahia. Tá, então vamos para o jogo contra o Bahia. Vai ser cansativo isso aqui, mano. Vai quebrar aqui. Bahia e Flamengo. Vai ser complicado lá no estádio do Bahia. Sempre um adversário bem chatinho de enfrentar. Bahia sai com a bola. Imagina roubar a bola já aqui, ó. Canu foi esperto. Bora, 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 bora. Ayrton. Tocou aqui no Lucas. A gente tenta escapar aqui do Iago. Escapamos bem na primeira. Vamos lá para o chute. Forte, golaço. Sempre ele. O jogador que resolve. Ele tira o Iago Felipe da marcação, ó lá. Tira ele. Aí ele vem atrás. A gente tira de novo agora, ó. Escapa, leva para o meio e aí solta um foguete. Essa jogada é muito forte dele. Não tem jeito. A gente escapa bem do jogador do Bahia, mano. E essa puxadinha agora é linda, ó. Ele dá uma puxada para o lado. Tira completamente aí. Vem um chutaço. Vem o Flamengo na tabela. Bola para o Lucas. Tentamos escapar. A gente está com a bola ainda. Ué, esqueceu da bola. Boa jogada, Ayrton. Ai, escapou. Escapou de mais um. Tinha outro. Tinha outro. Voltou para a gente. Agora a bola escapou mesmo, né? Boa arrancada. Soltou o pé. Defesaça. Descantei o mesmo e fui na cobrança. Cobrei mal para caramba, né? Nosso negócio é ficar lá na área. E aí ele brinca. Escapou. Vai levando. Vai chutar de esquerda. Bomba! Que que é isso? Um gol antológico do camisa 11. Um golaço. Uma tacada de golfe, velho. Perfeita. Que que foi isso, gente? Tá maluco. Que batida no ângulo. Primeiro aí, ó. Domina já com estilo. Aí vem. Toma. Aí consegue ficar com a bola. Leva na esquerda e solta um foguetasso. É perna direita, é perna esquerda. Não tem ruim. Ele bate bem com as duas pernas. E aí foi muito lindo esse lance, né mano? No camisa 10, ele levou um chapéu ali de... Desse estilo aí. Que eu esqueci até o nome do drible. É lambreta, né? E aí depois de esquerda vai no ângulo. Ó, o Irton Lucas tocou pra ele. A gente já vai levar. Protege. O cara fica na marcação. Vamos tocar a bola de novo. Vai, Vidal. Começa com a rasca. O arrasca toca mal. A gente consegue ajeitar e vira lá na ponta. Ó o Pedro. Cruzou. Lucas dominou. Artilheiro demais. Gol. É um hat-trick do homem. Belíssima jogada do Flamengo. Trabalhou bem. Bom passe do Pedro. E aí é muito artilheiro, né? Ó a calma. Domina e finaliza e tira do goleiro, mano. Não tem jeito. Ele bate bem de fora da área. Na cara do goleiro ele finaliza bem. O domínio ali, ó. Foi tudo, mano. Dominou. Espera a bola que cai e tira certinho. Obó. De novo vem o Lucas colocadinha. Que isso, gente. Que isso. Que isso. É mais um D. É mais um do homem. Ele faz quatro gols em uma partida. Simplesmente ele. E aí eu vou falar pra vocês. A sorte que foi gigante. Nem eu esperava. A gente ganha ali numa dividida. E aí a finalização dele é absurda. Ele deu sorte, mas teve mais uma vez. O parque de cabeça. Ó o Bahia. O Bahia diminui. Depois de tomar quatro, Everaldo faz de cabeça. É, rapaz. O Bahia faz o dele e faz o de honra, né? Porque agora não vai dar tempo de mais nada. Lá vem ele de novo. A gente dá uma brincadeira. Opa! Ô Tassiano, tá nervoso, filho? Olha a gente brincando. Parece que os jogadores do Bahia aqui, ó. Tassiano veio na maldade, hein? Everton Ribeiro na bola. O que ele vai aprontar? Ele é habilidoso. Ele pega bem na bola. Calma. Os mais velhos já ouviram o ditado. Seguro morreu de velho. Ó o Pedro. O chute, o que é isso? Mano, tudo que eu fiz deu certo nesse jogo aqui. Esse chute foi tipo assim. Ah, eu vou chutar porque eu vou perder a bola. Tava pro zagueiro. E simplesmente o goleiro aceitou. Cruzamento. Pedro ganhou. Olha lá. A verdade é que o goleiro deles é muito ruim. Que era uma bola defensável. Assim como o outro chute do quarto gol. Cara, que isso? Que doideira. A gente domina. O zagueiro vai vir. Não deu tempo pro zagueiro fechar. E aí o goleiro tava viajando. E aí a gente bateu um recorde de cinco gols em uma partida. Que isso? Quase roubei a bola ainda. E lá vem ele de novo. Deu uma puxada. Foi atropelado, hein? Tá sendo de novo. Chegou na maldade, mas o juiz não marcou nada. Enfim, show de Luka. Cinco gols em uma partida. Nosso recorde. Rapaz, excelente jogo antes de uma partida importante pra Libertadores, hein? Que isso? Pra chegar com a moral voando. É, depois dessa vitória aqui não tem nem o que falar, né, gente? 61 pontos. Mas que vitória maiúscula contra o Bahia lá. O jogo difícil. O Fluminense acabou perdendo. E o Vasco tá ali ainda na encosta, né? 60 e 61. Chegamos a 62 gols na temporada voando. Fazendo gol de tudo quanto é jeito. Tá, agora sim é o jogo da Libertadores, né? Eu pensei que ia ser antes. Enfim, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha já como a gente vai tá cansado pra esse jogo. Hora da verdade. Pior que não, mas a seta tá pra baixo. E aí me preocupa, né? O time deles tem ali um meio campo, que é o Ricardo alguma coisa, que tem 80. Tem um atacante, o Lucas Prato, acreditei, que tem 80 também. O Agostinho, que é o artilheiro do time, tem 80. Então ele tem alguns jogadores bem interessantes. A gente vai com esse time, Pedro e Lucas na frente, hein? Agora é a hora da verdade. Aqui a gente tem que fazer um bom resultado. É o primeiro jogo no Maracanã. E vamos lá. Jogo muito, muito importante, rapaziada. Seria muito bom começar com um gol. E olha o Pedro já tenta pra ele. A gente tenta o domínio, tira ali a zaga do Vélez. A gente sai com a bola. Vai levando, vamos tocar de lado. Flamengo vai procurando espaço já de início. Boa bola, a gente escapa. Cruzamento pro Pedro. Nossa, saiu bem o goleiro, hein? Muito bem, mano. Esticou o bração ali pra salvar. Domínio já escapa bem do jogador argentino. Jantei demais. Olha o Vélez, chegando bem, tá? O juiz achou uma faltinha pra eles perigosa. Torcida do Flamengo incentivando aqui, cantando. E o juiz safado dos garfando. Vamos ver. Foi nada, hein? Foi nada. A gente tá aqui na barreira. Ai, tira daí. Vélez tá bem. O Vélez não deixa o Flamengo jogar. Isso é perigoso. Olha o Vélez chegando. Tira. Bora, 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 bora. Ah, juizão. Outra falta. Mequetrefe, juiz marcou, hein? De novo, ó. Foi nada, mano. Ele foi no jogo de corpo. Jogador que não tava preparado ali do Vélez. E o Ricardo Alvarez tem uma chance incrível. Lá vem. Ricardo Alvarez na batida. Vidal tirou ali. Primeiro tempo aí. Zero a zero. O Flamengo não conseguiu jogar, tá? Temos que melhorar muito nesse segundo tempo. Jogar como a gente tava jogando nos últimos jogos. Ai, quase roubei, mano. Pô, Ayrton. Já sai o toque. Pedro. Arrasca. Pedro toca pra gente. A gente se manda. Vai fechar aqui o zagueirão. A gente escapa dele. Opa. Pedro. Vem pegar aqui. Rolou um elástico. Tenta escapar de mais um. O Ortega fechou. Muita gente na frente. E aí, na base do lançamento. Boa recuperação. Pedro e Lucas. Pedro. Pedro bateu. Que defesa do goleiro. Busca no meio. Faz o lançamento longo. O Flamengo melhora no segundo tempo. O jogo fica mais emocionante. Vamos embora. Lá vai o Camisa 11. Tá cansado. Caramba, mano. Tamo muito quebrado. Tamo muito quebrado. O Flamengo tenta alguma coisa ainda. A gente já toca no Pedro. 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 Pedro tentou levar. Caiu, mano. Não conseguiu. Vai acabar o jogo. Infelizmente, no jogo mais importante, a gente fica no 0x0, mano. Não conseguimos marcar. O Vélez fez grande partida. Grande partida. E conseguiu parar o Flamengo. Fim numa sequência incrível. E o Libertar meteu 3x1 no Atlético Nacional. Que vantagem. A gente deu mole aqui. Vai ficar complicado esse jogo da volta. Pelo menos a notícia boa é que a gente tá muito bem no Brasileirão. E agora a gente tem o Fortaleza. Seria interessante eu descansar essa partida. Mas não tem jeito, tá? Não tem como eu descansar mais. Eu tenho que ir pro jogo agora. A gente tá ali 100%, inclusive. Tentar vencer o Fortaleza do Vovô. Mas antes, mais uma oferta chegou. Tinha chego aqui uma do Borussia Dortmund. Muita gente falou pra eu aceitar. E agora chegou uma do Atlético de Madrid. Me pagando ainda mais, tá? O Borussia tinha oferecido 254 milhões por um contrato até 2027. O Atlético de Madrid tá oferecendo aí 276 milhões por um contrato até 2028. É isso. E muita gente falou aceita, aceita, aceita. Eu acho que não, manos. Vamos lá. A gente tá no final da temporada aqui. Pô, a gente quer ser campeão da Libertadores, do Brasileirão. Então vamos focar aqui. Bora jogar contra o Fortaleza. O Flamengo já se manda no ataque no início. O Ayrton, boa bola no Everton Ribeiro vai dar, será? Show primeiro. Everton Ribeiro conseguiu. O Pedro. O Flamengo abre o placar. Cara, que mole desse defensor, né? Ele chegou na frente e depois entregou pro Everton Ribeiro. E aí o Pedro fez o papel do centroavante. Melhor início possível pro Flamengo. Lucas toca pro Pedro. Boa bola, Pedro. Pode fazer o cruzamento. Ele tenta o cruzamento muito forte. Que isso? Boa bola. Boa tabela do Flamengo pelo meio. Abriu no Ayrton. Toca bem. A gente tentou escapar, não deu. Quase conseguimos. Bom, lançamento. Quase que a gente consegue. O zagueiro tava atento. O Flamengo tenta vir na pressão no segundo tempo. Tentava, né? Porque o Vidal agora dormiu. Boa bola. Escapou bem do primeiro. A bola correu demais. Tá um a zero. Tá perigoso. Fortaleza vai crescendo na partida. Pegou o goleiro. Escanteio pro Flamengo. Lá vem o Everton Ribeiro na bola. Cruzamento. Cabeçada do Pedro pra fora. Final de jogo. Não foi um jogo brilhante, mas... Importante são os três pontos. Ainda mais que a gente é o líder agora pra ficar confortável na liderança. E aqui está, ó. A tabela fica assim. A gente abre quatro pontos no segundo colocado. É muito importante essa vantagem. Ainda mais essa reta final de Brasileirão. E bom, rapaziada. Chegamos a 86 gols marcados gerais aqui no nosso futebol brasileiro. E é isso. Próximo episódio é a decisão da Libertadores. Fiquem ligados. Fui.